A Gang Manja de Tokyo Aquela que busca uma nova era entre os delinquentes O seu líder é conhecido como Invencível Sabe quem é o líder? Sou eu Capitão da Gang Manja de Tokyo Segue a conduta, mano, eu quero saber quem tu achou Tu organiza a luta Que o massa você não aceitou Sua importância aumentou Porque ainda não se covor Acho que o Ju te ajuda Sabem quem sou eu chegar e o clima muda Pra não mudar de assunto eu te fiz uma pergunta Isso não é problema pra quem a gente ajuda Só me esmaga essa móvel filha da puta Era esperado o conflito Tanto cês me subestimam A precisão de um grupo Pra lutar contra a estudante Vieram nos emboscar Você não perdeu o par Nem de nós vai perder enquanto eu for o comandante Mas por que você precisou esfaquear? Não se entregue Eu juro que vou te libertar Daqui melhor não desobedecer meu comando Enquanto for o líder na doma sou eu queimar Confio ronco da minha moto Saiba eu tô chegando Em qualquer luta que eu tiver eu vou sair ganhando Nossa gangue tá no topo e não vou tirar Se eu te nuclear duvido você aguentar Eu sou o comandante Da Tóquio mais Da Tóquio mais Invencível Eu sou Mike Invencível Do meu nível Porque eu sou Invencível Isso foi Há um tempo atrás O aniversário Era logo Eu sempre Fiquei pra trás Então Pai e Casutora decidiram roubar o amado Mas o dono da loja que eles foram invadir Reagiu ao assalto e ele foi morto Então O Casutora matou o meu irmão Agora muda tudo o que fez Estou de lembrar Eu sabia que todos eram crianças Eu só te apertoei o Pai Ele não teve culpa nesse caso Mas Casutora matou o meu irmão Eu não queria perdoá-lo O Pai mudou de lado e foi pra Valhalla Então já selvagem de volta é nossa batalha A gangue que vem ganha ficará com o Pai Então que o Manji Valhalla Comece o combate Casutora vai continuar a fugir Yeah Precisão lutar em grupo pra poder me atingir Yeah Me prendendo na covardia e me batendo com uma pá Com a futura Eu juro que eu vou quebrar as suas caras Agora que o Manji Valhalla Quem vai me segurar Dente a hora que você saiu Eu queria te matar Foda se eu sou um bicho Eu não quero saber Eu só quero socar as suas caras Até lá, até lá Mas hoje o Manji Valhalla Meu nome Ele é o único que eu consigo escutar Ele é o único que pode me parar Pra isso ele teve que se matar Ele fez isso pro Casutora Não ser mais o Kuban Mas de morrer eu desejando que eu pudesse perdoar A história desse amuleto como eu pude esquecer Sem a partida do amor eu perdoo você Nossa gangue tá no topo e não vou tirar Chute nuclear Duvido você aguentar Eu sou comando a fé Da Tokyo Mars Da Tokyo Mars Invencível Eu to my king Invencível Não é ninguém Do meu nível Porque eu sou Invencível Nossa gangue tá no topo e não vou tirar